Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não há mal nem o gostar assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não há mal nem o gostar assim Oh meu bem Oh meu bem Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Meu amor Não há mal nem o gostar assim Oh meu bem Acredite no final Não há mal nem o que houver Feliz Meu amor Meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh ó La lelê laia La lê laia La lê laia La lê laia Lá lê laia La lê laia Uuuuuh